Bota a cara do garotão, bota a cara. O pai e a mãe devem estar muito orgulhosos agora, né? Por que tu sempre bate pai e mãe, Esqueira? Porque a mãe não criou filho marginal. A mãe não criou filho para ser marginal. A mãe criou e cria e trabalha dobrado, porque na maioria das situações hoje, o pai faz o filho e desaparece, desaparece no mundo ou troca por uma novinha e a mãe vira pai e mãe. Ela tem que trabalhar dobrado para manter as três refeições no mínimo, os pedidos dessa coisinha aqui. Mãe, queria tanto um sapato. A mãe deixa de comprar calcinha para ela, um batom, um perfume para dar para o filho. E o agradecimento? A decepção. Primeira coisa que o vagabundo faz. Se unir a outro vagabundo. Pronto, se perderam. Deixa a escola. Acabou. Parou de estudar? Acabou. Aí começa a ficar agressivo com quem? Com a mãe, que deu tudo. Continua dando e dizendo, meu filho, não faço não. Porque as mães de hoje não têm a coragem que a minha mãe tinha, a de vocês tinha, de dizer, Ei, é o quê? Baixa tua bola, viu? As mães de hoje não têm, elas têm medo de falar assim, porque esse tipo de garoto aqui, ele faz a velha chantagem. Eu vou morar com a minha avó. A mãe, não. Chantagem. Eu vou embora de casa. Tu vai para onde, seu otário? Você não sabe lavar uma cueca. Não sabe fritar um ovo. Não, eu vou arriscar minha... Vou sair de casa. Para onde? Deixa no teu bico. Deixa na tua safadeza. Pede perdão à tua mãe, que é a única que merece o perdão, sabe? Que merece ser beijada todo dia por sustentar você. Você e outros aí, preguiçosos, que vivem só na peste da internet, não saem dessa bubônica, ou se não, numa peste do videogame. Não olham nem para a cara da mãe para dizer assim, Mãe, a senhora está melhor? A senhora tomou seus remédios hoje? Tu perguntou se tua mãe está bem? Quando foi a última vez que tu chegou e deu um beijo na testa da tua mãe? Tira essa desgraça que ela está trabalhando e fala para o meu raciocínio. Quando foi... Eu estou perguntando a você. Quando foi que você deu um beijo na testa da sua mãe? Lembre-se a última vez. Não lembra, né? Agora, a série da Netflix, você conhece todos os capítulos. já sabe o que vai passar na próxima temporada. Já sabe quem vai morrer, quem vai ficar. Agora, tua mãe, tu não sabe como ela está. Lógico que você chega em casa com a cara acesa. Oi. Para o quarto. Tem comida? É obrigação da mãe. Tu paga, viu? Tu paga. Tu vai ter filhos também. Aí tu vai ver o que é bom. Ficar três da manhã, quatro, esperando o filho voltar. Meu Deus. Liga para o celular dele. Está desligado. Meu Deus. O que está acontecendo? Você vai ter filhos. Você vai saber o que é que sua mãe e seu pai passam hoje. Você vai saber o que é bom. Aí você vai lembrar de mim. Vamos mudar de assunto e falar de coisa boa? Vamos! Vamos!